Música Recomeça o jogo com William Magrão Magrão vem experimentar de longe, preferiu o toque do lado para o André Lima André Lima ajeitou o corpo, fez o lançamento na frente para o Magrão Não tem impedimento, pode ser o gol do Grêmio, bateu o gol do Grêmio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Maestro Douglas para o Grêmio Mas botamos 90% desse gol na conta de André Lima e William Magrão O primeiro André Lima dominou, segurou a marcação, esperou a passagem do Magrão E deu um toque de qualidade na frente, William Magrão em condição legal Segundo o Júlio César Feitas, fez o cruzamento para a área E o Douglas livre, livre, sem goleiro, apenas empurrou Fazendo a primeira avalanche no Olímpico, Luciano Rola É, e deu uma andraque na zaga do Caxias, todo mundo ali esperando o impedimento André Lima esperou, segurou, colocou já dentro da grande área para o Magrão Curtiu uma de lateral e aí, meu filho, garçom de bandeja para o Douglas Na cara do gol, 1x0 o Tricolor Falei ainda antes dos 10 minutos, né? Falta para a equipe do Grêmio, o Hockenbach e Douglas na bola Autorizado, o Hockenbach faz o lançamento É para o Rodolfo, ajeitou a bola para o Wilson O círculo central, bateu a bola, é gol 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 Wilson para o Grêmio Com 24 minutos de bola rolando no primeiro tempo A cobrança do Hockenbach de muita qualidade Um toquinho, praticamente uma cavadinha Na cabeça do Rodolfo Que ajeitou para o Wilson Teve que brigar com a zaga Mas ainda assim, conseguiu dar o toque O suficiente para tirar o goleiro Matheus da jogada Wilson está fazendo a segunda avalanche no Olímpico Luciano Rolá É, e curtindo uma de centroavante, literalmente, né? Agora, e a gente esperava uma cacetada, né, meu camarada? Ele colocou na cabeça do Rodolfo Que parou no ar E aí serviu o Wilson, que deu um toquinho E chamou, né? Meia bike aquilo ali, né? 2x0 o Tricolor Gaúcho Olha, esse canteio vai ser cobrado para a equipe do Caxias A bola já está viajando para dentro da área de cabeça É gol do Caxias Gol do Caxias Caxias, Edson Rocha, o zagueiro, camisa 3 Subiu mais que todo mundo Mandou essa bola para o fundo da rede Está descontando E o Caxias agora aos 39 minutos do segundo tempo, Fernando Potric E deu bobeira na marcação do Grêmio, né? Porque subiu livre depois do cruzamento do Baltazar Edson Rocha foi lá em cima, cabeceou no cantinho Sem chance aí para o Vitor, que também não saiu no lance Tchau, tchau! E aí